Muito obrigada Sra. Presidente, serei breve apenas para dizer que o aumento do salário mínimo nacional decorre de uma decisão do Governo e por isso mesmo o Governo tem toda a legitimidade para o fazer naturalmente ouvida a concertação social. O que aqui propomos é uma recomendação nesse sentido, aliás temos vindo a propô-la reiteradamente e quero-vos dizer, Srs. Deputados da Direita, que assim continuaremos a fazer. É uma questão de dignidade, é uma questão de direitos humanos. Um país, um país que admite que mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras empobreçam trabalhando, ganhando 431 euros líquidos, é um país que abandonou os trabalhadores e que optou por cada vez roubar mais salários, roubar mais direitos do trabalho, transferir esses direitos e esse dinheiro que é dos trabalhadores para o capital. E por isso mesmo não se escudem, Srs. Deputados, na concertação social. O acordo é de 2006, é incumprido desde 2010 e os senhores estão no Governo há dois anos e meio. Para o que interessa, cumprem os acordos da concertação social. Para o que não interessa, escudam-se com a falta de acordo. Mas a verdade é que este acordo existe desde 2006. É só cumpri-los, Srs. Deputados. É só cumprir o acordo. E é só o Governo decretar o aumento como é sua obrigação. O resto é hipocrisia.